Visando o próximo ciclo, Copa de 2026... Eu acho que tem uma palavra que representa muito o que a Argentina tem como visão de vestir a camisa da seleção argentina, como o argentino encara a sua seleção e como o jogador brasileiro encara essa situação. Eu acho que nos falta uma palavra. Qual é, hein, pastor? Humildade. Humildade. O jogador brasileiro tem que ser mais humilde. O jogador brasileiro... A palavra que para mim define muito uma situação é humildade. A hora que nós nos enquadrarmos dentro dessa palavra, voltaremos a ser uma seleção, um time com muito mais paixão pela camisa. E quando você fala humildade, você... Um exemplo na sua cabeça de um momento que ilustrou isso que você está falando, que é muito interessante, por exemplo, Pascoal. Maradona deu... O Messi deu um carrinho duplo ontem. Ele não deu um carrinho só, ele deu um carrinho duplo no final do jogo. Ou não? Você não viu? Sim, sim. Isso aí é humildade, é entrega. Pascoal, se tu é humildade, eu gostaria de acrescentar que está até em relação ao que o país mesmo vive, a Argentina. Os jogadores argentinos estão com muito mais fome, com fome. Fome, vontade de vencer, determinação, superação. E essa fome que nós não temos essa fome toda. Nós jogamos, nós queremos conquistar, mas não é como se fosse o último prato de comida. Entendi. É assim, nós temos mais para comer, então parece que está saciado. E não tem essa fome que essa seleção teve, que é até a situação que o país vive. Você concorda com isso, Zinho? Qual a lição que nós podemos tirar desse momento da seleção da Argentina e trazer aqui para a nossa seleção brasileira, que inicia uma nova etapa? Olha, João, eu não consegui ouvir totalmente os meus companheiros aí, porque de repente a galera vai dar uma olhadinha aí no meu discórdio, está indo, voltando, indo, voltando. Mas deu para ouvir algumas palavras. Eu ouvi a palavra humildade, que o Pascoal disse que o jogador brasileiro tem que ser mais humilde. Confesso que a fala do Djalma eu não ouvi completo. Mas assim, mesmo não ouvindo eles, que seria muito bom para mim, porque são caras competentes e acaba você pegando alguma coisa. Como o Pascoal diz, é bom ficar por último que você escuta. O Djalminha falou que, na opinião dele, faltou mais fome, mais vontade, comparando com a seleção argentina. Então, eu vou pegar um pouco de cada coisa. Essa humildade que o Pascoal fala, para mim, se completa nessa fome que o Djalma diz. A humildade é você se predispor a fazer o melhor para o conjunto. A humildade é você se predispor a fazer o melhor para o conjunto.